Visualize, no alto de sua cabeça, o Chakra Coronário. Imagine esse Chakra como uma flor desabrochada, girando cada vez mais rápido. Esse Chakra representa a coroa. Visualize essa coroa no alto de sua cabeça, brilhante, resplandecente, e deixe que, através dessa imagem, você se sintonize com uma luz branca cristalina. Imagine, subindo pelo alto da cabeça, um facho luminoso, um tubo de luz que vai se avolumando pouco a pouco, à medida em que você vai concentrando a sua atenção nele. Esse tubo de luz fica cada vez maior, mais expandido e mais luminoso, e mais luz branca se derrama. Visualize, no alto, no topo desse tubo de luz, Uma luz branca, radiante, como um sol de fogo branco cristalino, flamejante. Deixe que essa imagem povoe, nesse momento, a sua mente e busque a conexão com esse fogo branco, símbolo de perfeição, de unidade, de amor e de luz. Nesse momento, você se envolve completamente por essa luz. À medida em que a luz branca vai descendo, você vai vendo que ela vai assumindo uma coloração azulada. À medida em que ela atravessa esse tubo de luz e toca o chakra da coroa, ela vai ficando completamente azul. Um azul intenso. Sinta essa luz azul se derramando pelo alto da cabeça, como uma cascata de luz. e deixe que todo o seu cérebro se banhe nessa luz azul. Cada célula, cada átomo e cada elétron do seu cérebro vão se impregnando com a luz azul. e essa energia vai se expandindo, se derramando por todo o corpo, descendo pelo pescoço, pelos ombros, chegando até o coração, se derramando pela coluna, pela coluna, banhando o abdômen, as pernas, os pés. Em poucos instantes, você percebe que todo o seu corpo físico está impregnado com luz azul intensa. Sinta que cada átomo do seu corpo físico recebe, nesse momento, o poder, a força de Deus e que cada célula vai sendo revigorada, revitalizada e manifestando somente essa força e esse poder. Perceba que essa energia toma conta de todo o seu ser. Sinta a luz azul percorrendo cada músculo, cada órgão, cada nervo, cada osso, cada célula, cada átomo e elétron do seu ser. Todo o seu corpo brilha na luz azul e você percebe que esses raios de luz azul se expandem à sua volta. sinta que o corpo etérico vai se iluminando com a luz azul. Deixe que esses raios azuis percorram todos os chakras do seu corpo etérico, percorram todos os elétrons que compõem esse corpo, manifestando somente poder e força. Sinta que o fogo azul se expande cada vez mais, iluminando agora os seus corpos mental e emocional. Cada pensamento, cada imagem, cada forma pensamento gerada, cada sentimento e emoção vão sendo iluminados e envolvidos pela luz azul. Deixe que todas as formas pensamentos nocivas e limitantes sejam substituídas sejam substituídas por formas criativas, positivas, edificantes. sinta que todos os seus sentimentos e emoções vão sendo preenchidos somente pela força e pelo poder divinos e que a fé absoluta em Deus, presente em cada um, alimenta todo o seu ser nesse momento. Perceba-se como um ser divino. Alimente essa ideia e sinta o fogo azul se expandindo, se irradiando em todas as direções à sua volta. A luz de Deus envolve você. e todo o poder divino vão protegendo cada elétron dos seus corpos. Nada nem ninguém é mais forte do que esse poder que habita em você. Deus em você é o único poder atuante. perceba toda a sua aura iluminada envolta por esse manto de luz azul que sela e protege os seus corpos de todo tipo de influência ou interferência. Nesse momento você aceita e obedece somente um único comando a voz interna a voz de Deus a voz do seu eu superior. Todo o poder toda a força estão contidas nessa vibração. entregue-se completamente ao comando divino e obedeça somente à vontade divina que habita dentro de você. Sinta esse manto de proteção azul. Sinta-se invulnerável, invencível, absolutamente protegido e deixe que essa luz se expanda cada vez mais ao seu redor iluminando tudo à sua volta envolvendo todas as pessoas e situações que você entrar em contato sabendo que o comando divino vai atuando em todas essas situações permitindo que somente essa vontade prevaleça e direcione tudo ao seu redor. em todas essas situações